Vem pra cá porque é o seguinte, foi hoje o júri popular nesta quarta-feira de Edmilson Gonçalves que foi acusado de matar o adolescente Jonathan Ramos que dias antes do crime teria matado o próprio irmão mais velho para conseguir roubá-lo. Vamos ver como ficou e qual foi o resultado, qual foi o veredito. Ontem foi realizado no Fórum de Três Lagoas o júri popular de Edmilson Gonçalves Batista que era acusado pela promotoria de Três Lagoas pelo crime de linchamento e homicídio. Crime esse que ocorreu no dia 3 de outubro de 2012, há nove anos atrás. Edmilson confessou para a polícia que teria espancado a vítima Jonathan Ramos Elbenk de 16 anos na época. Jonathan teria matado o próprio irmão dois dias antes de ser morto. Jonathan era viciado em drogas e realizava diversos furtos na região do Alto da Boa Vista. Após o irmão mais velho de Jonathan chegar do sítio com o dinheiro que teria recebido do salário do mês trabalhado, Jonathan, querendo usar drogas, teria brigado com o irmão para tentar roubar o seu dinheiro. A vítima de 21 anos que era trabalhadora acabou sendo morta espancada. Jonathan pegou um amortecedor velho de carro, quebrou na cabeça do irmão mais velho, Nathanael Ramos Martins, que depois teve o pescoço cortado, uma facada na barriga e os dedos decepados. Não achando que era pouco, Jonathan ainda enterrou o irmão no quintal da casa, que ficava no cruzamento da rua Egídio Tomé com a projetada A, e fugiu para a casa de um tio, aonde tomou banho e ficou escondido por alguns dias. Dois dias depois, Jonathan retornou para o bairro, aonde acabou cruzando com o autor, o Edmilson Gonçalves Batista, que se apoderou de um pedaço de madeira e desferiu vários golpes contra a cabeça de Jonathan, que caiu desacordado e depois teve a cabeça esmagada por uma pedra de concreto. Edmilson fugiu do local e foi encontrado depois de um trabalho de investigações do SIG, Setor de Investigações Gerais. Que também acabou recebendo informação de que mais pessoas teriam participado do linchamento que levou à morte o Jonathan. Jonathan que chegou a ser resgatado com vida pelo SAMU, levado para o hospital e vindo a óbito depois de 20 dias. Após nove anos, o caso foi a júri popular. Nesta quarta-feira, aqui em Traslagoas. Após três horas de julgamento, Edmilson Gonçalves Batista foi condenado a 12 anos de prisão em regime fechado pelo crime de homicídio qualificado por motivos fúteis e de forma cruel, sem reação de defesa para a vítima. Beleza, regime inicial fechado para o cumprimento da pena, com base no artigo 33, parágrafo 2º, alineado ao Código Penal. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade em restritivo de direitos. Aí eu era envolvido com tráfico de droga. O Nathanael, eu conheci ele, porque eu, vez em quando, ia na igreja. Aí eu conheci ele lá, aí eu fiquei sabendo... Você era só conhecido ou era amigo do Nathanael? Não, só conhecido mesmo da igreja, tá? Aí eu fiquei sabendo desse fato que aconteceu com ele. Aconteceu muita comboção. É. Você tinha matado ele. Aí, como eu vendia droga no Interlagos, eu morava no centro. E no Alto da Boa Vista, eu fiquei revoltado com aquilo, entendeu? E aí? Aí, um dia eu subi à tarde pra lá, eu fiquei sabendo que ele tava na frente da casa dele. Aí eu esperei, escureciei, tava tardezinho, eu vi ele na frente da casa lá, cheguei, perguntei pra ele o que ele tinha feito com o irmão, ele não respondeu nada. Eu peguei um pedaço de pau, desferi várias pauladas nele. E depois... O pedaço de pau tava no chão? Ah, tava fazendo o asfalto, ia fazer o asfalto, então tinha que ir piquetar, tinha piquetado. E eu peguei um daquilo lá, comecei a desferir, né? O que depois tinha acontecido? Tinha uma pedra lá, eu fui pegar a pedra. Após as explanações do promotor, o doutor Lara, e também do defensor que acompanhou o caso de Edmilson, o juiz, doutor Rodrigo Pedrini, acabou dando a sentença que foi proferida e confirmada pelos jurados. Edmilson foi condenado a 12 anos, expedido o mandado de prisão, recorrer em liberdade da sentença.